E vamos lá para Minas Gerais, lá a semana começou com paralisação dos metroviários e de Belo Horizonte, ao vivo, a Gabriele Dutra traz as informações para a gente. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Adelida. Bom dia a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. É isso mesmo. Após uma reunião, na última quarta-feira, os metroviários de Belo Horizonte decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. O que, claro, causou muita dor de cabeça a quem depende do transporte aqui na capital. Isso porque o metrô não está funcionando nos horários de pico, que geralmente é quando o pessoal está indo para o trabalho ou retornando para casa. Ele está funcionando em escala reduzida, de 10 da manhã às 5 da tarde. Inclusive, a gente chegou aqui cedo e tem muita gente que está aguardando a abertura do metrô para começar a semana e ir para os compromissos diários. De acordo com o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais, o Sindimetro MG, que é o sindicato da categoria, um dos motivos da paralisação é porque eles não concordam com a iniciativa do governo federal de entregar o metrô para a iniciativa privada. Eles também afirmam que não receberam nenhuma informação sobre como ficará, por exemplo, a situação dos servidores concursados após a mudança e que também não conseguiram dialogar com o governo. A gente segue aqui acompanhando essa situação em relação à paralisação do metrô aqui em Belo Horizonte e qualquer mudança, qualquer novidade, a gente traz aqui nos nossos telejornais. Adelita, eu volto com você aí no estúdio. Adelita, eu volto com você aí no estúdio.